Você fala um, dois, três, e já. Um, dois, três, e já. Eu sou mulher, eu tenho quatro horas daqui com a minha mão. Oi, pessoal. E hoje a gente vai ser máscara. Máscara de carnaval usando a mão ou simplesmente desenhando assim num papel que não é difícil. E depois a gente vai pintar, colocar a furina, a pena, o que a gente tiver em casa. Cola, pra ficar bem bonito pro carnaval, né? É. Então a gente vai precisar de papel. Pode ser papel colorido também. Palito. Palito. Tesoura. Mas aí tem que pedir ajuda de alguém, né? Eu posso fazer sozinha. Eu posso fazer sozinha, mas você vai ficar me olhando, hein, mãe? Tá bom. É, umas coisinhas pra decorar as máscaras. Pode ser assim, umas estrelinhas. Pode ser essas estrelinhas aqui também. Pode ser glitter, paiteia. Colas coloridas. Penas. Tcharam! Tcharam! Viu só? Aí pinta ela toda desse lado aqui, porque aqui é onde tá aparecendo a caneta. Aí a gente também pode fazer esse outro modelo aqui, que é super fácil. Ó, a gente dobra o papel também. Sempre dobrar por quê? Pra ficar igual do outro lado. Aí a gente vai fazer um desse aqui, ó. Que é um molde muito simples. Aí a gente faz um biquinho aqui assim. Aí aqui a gente faz uma voltinha e sobe, né? Vamos ver se deu certo. Aí a gente... Se não ficar muito bom, você pode cortar fora do desenho. Só pra você ter uma ideia. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. E agora vamos customizar nossas máscaras, pra elas ficarem bem bonitas, Miguel. Primeiro eu vou usar esse. Então você tem que passar com a primeira cola, né? Onde você vai usar isso? Vai ser essa. Vai ser a cola colorida, hein? Eu sou pego. Então tá. Eu vou começar a fazer o meu com penas. Eu quero fazer o meu com penas bem. Mas não, eu vou usar o meu com penas. Poxa, mas você não pode dividir comigo. Eu vou fazer o meu com penas coloridas, então. Pronto. Essa vai ter a linda. Boa, é linda. Boa, é linda. É, eu vou fazer o meu com penas bem. É, eu vou fazer o meu com a penas bem. Eu vou fazer o meu com penas bem, tá? Você fala. É. Música Ó, eu já acabei agora esse aqui, aí eu tenho que deixar o que? Eu vou ficar secando um pouco, porque olha só, eu botei um monte de pinguinho de cola aqui, ó, pra ficar colorido e diferente. Pode pegar aqui mais menos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar secar um pouquinho e vou começar a pintar a outra. Tá. A gente vai ficar muito longo, gente. Preparar um curso super bonito. Música Olha só, tirororão. Olha, essa daqui ficou também muito bonita, né? Não. Não? Ficou só um pouco. Poxa, eu vou ficar triste. A outra ficou muito bonita. As das pernas, as que tem pernas? Uhum. Tá prontinha, a minha ficou muito bonita. Uma ficou muito bonita. Agora vamos esperar secar, pra gente poder colocar os palitos. A máscara do Miguel já secou. Aquela que ele colocou cola amarela. E um monte de estrelinha, né, Miguel? Com as estrelinhas brilhantes, bonitas. Aí a gente vem aqui, ó, com um palitinho. Ah, que lindo! Agora eu vou colocar, ó, no meu papel, nessa minha máscara aqui, que eu também encopei. O Miguel, eu coloquei um monte de estrelinha. Vamos ver. Eu também vou colocar uma de cada lado, pra ficar igual. Tchau, tchau! Com o Miguel. Pode ser. Ué, tá ao contrário. É assim. É assim. De cabeça pra baixo. Olha lá. De cabeça pra baixo. O meu companheiro lagartixa. Vou comer pipoca, gente. Tá fome, lagartixa? Nessa daqui, eu vou colocar só um palito. Se vocês não tiverem palito, pode usar palito de churrasco, pode usar canudo, pode colocar um elástico, né? Essa, o que que eu vou fazer? Essa, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o palito aqui no meio. A ver, Pedro. O Pedro vai ganhar uma máscara também. E olha só como ficou. Ai, Miguel, a aderência daqui que não empresta. Não? Deixa eu ver, Inacê. Gostou? Uhum. Um, dois, três e... Já. Deu certo. Viu? Então é isso, ó. A minha máscara. E a máscara do Miguel. Tutu tá verde. Tudo tá verde. É a música de carnaval, Pedro. Tutu tá verde. Tá tudo verde? Uhum. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal. Segue a gente aonde, Miguel? Lá nas redes sociais. Lá no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. E nas redes sociais. Vou deixar o link de onde eu peguei essa ideia de fazer essas máscaras customizadas. Tá bom? Tchau, Miguel. Tchau, vou sumir. Tchau, pessoal. Tchau, 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 tchau. Bom carnaval, pessoal. Bom carnaval, pessoalzinho.